O ESUS, Atenção Básica, é uma estratégia do Ministério da Saúde. Ele tem o objetivo de reestruturar as informações da atenção básica em nível nacional. Em Cuiabá, essa ferramenta já foi implantada. Agora, está servindo de referência para municípios da região metropolitana de Cuiabá. O novo sistema foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde para otimizar as informações da rede de atenção básica em todo o país. Por meio dele, as unidades de saúde pública poderão realizar o cadastramento de pacientes, agendamento de consultas, exames e até mesmo monitorar toda a rotina das equipes por meio da internet. Já para o governo, vai garantir um controle detalhado de todos os atendimentos realizados e quais as maiores demandas na rede. Miriam é servidora da saúde há quase 20 anos. A Quatro passou a trabalhar nesta unidade de PSF da capital e vem sentindo as melhorias com a nova ferramenta. Ainda a gente ainda está devagarzinho no processo, mas as consultas são todas agendadas ainda, agendadas já no computador. E temos as fichas, mas futuramente vai tudo ser passado para o computador. Vamos trabalhar direto com o ESUS. Rosiane é enfermeira de um PSF em Aporizal, município com pouco mais de 5 mil habitantes, localizado a cerca de 64 quilômetros de Cuiabá. Ela e as colegas de trabalho fizeram uma visita técnica ao posto onde Miriam trabalha, para conhecer o funcionamento do programa, que já começou a ser implantado na unidade onde elas prestam atendimento. Nós vamos estar trabalhando mais em cima da prevenção, vamos estar realizando consultas agendadas para a população, não ter essa demora de atendimento, da pessoa chegar lá, ficar esperando horas para ser atendida. Assim como a Corizal, vários outros municípios matogrossenses estão no processo de implantação do ESUS. Em Cuiabá, o novo sistema já foi implantado nas 63 unidades do Programa da Saúde da Família, os PSFs. E a meta do município é expandir a ferramenta também para os 21 centros de saúde, a partir de fevereiro. Com este planejamento, a capital se tornou referência na implantação da tecnologia no Estado e no país. Uma realidade totalmente diferente é que a gente pede até então a compreensão da comunidade, porque é um sistema tanto novo para nós, que vamos estar trabalhando, e novo também para o cidadão, para os pacientes.